Então eu tenho que chamar o Crosse Desça ai por favor Eu? Deixa eu chamar o Crosse Só ordem do Coronel A gente vai morrer mano Eu vou morrer Eu vou morrer Vocês precisam colaborar Vocês precisam colaborar com a gente ai Cuidado ai com as ameaças ai de vocês Quando eu cheguei até aqui Não é a toa pra morrer pra Coronel Ai meu Deus Eu vou morrer nao vivo Passar o Crosse de vocês ai Ai velho Ai velho Eu to me tremendo velho Cacete mano Galego me ajuda Eu to me tremendo galego Ai ta me dando uma ânsia de vômito Ah depois ele pra viatura tem problema não Meu Deus eu to me tremendo O monstro ta saindo da jaula O cara vai ficar todo delicado ali atrás Eu tomei Eu tomei